Música Mas a cidade do Crato Imitou o Rio de Janeiro E com a enchente que causou Deixou o povo em desespero Passou no jornal que o Ceará é famoso por causa da seca E o que eu disse a seca que tinha destruído foi a chuva Nunca vi uma chuva como teve aqui no Crato Meu pai falou que assim Que essas coisas que estão acontecendo é por conta da gente Que a gente é que faz isso com a natureza A gente faz queimadas A gente polui a natureza Minha mãe falou que se der outra chuva dessa O Crato se acaba Quando eu acordei eu fiquei aterrorizada Minha rua ficou esburacada lá É as pedras Na casa da minha vizinha Caiu todas lá Que não é asfaltado As casas Que era minha vizinha até bem Ficou alagado tudo As águas que vem da serra Deixou o canal alagado Arrancou o pós Carregou o ponte Os armazéns foram estourados E os carros que não desceu E ficou nos postes encostados E cheio de lama E cheio de lixo E com o capuz já levantado No dia dessa enchente que deu Minha mãe disse assim Ah, de der outra enchente Vai acabar o Crato Eu acho que assim Foi por conta de muito lixo Jogado no meio da rua Porque assim Tinha vários cantos Que tinha muito lixo E porque a água do canal Tem muito rato Um dia eu passei Tanto rato que tinha Eu fiquei com medo De passar ali de noite De novo Agora quando chove Dá muito medo a mim Eu fiquei muito triste Tinha gente chorando Porque perdeu as coisas Muita gente Tiveram que sair das casas Porque estava em área de risco Essa chuva Eu pensava que ia acabar tudo Minha casa O barulho da chuva Mas foi a única lá na minha rua Que não estragou Não entrou lama lá Mas o prefeito do Crato Foi lá na televisão E falou com consciência Pra toda a população Que já falou com o governo E também com o secretário Pra arrumar bebe estadual E federal Pra consertar o nosso Crato Teve um dia que minha mãe Eu e minha mãe Saímos pra casa da minha avó Aí foi Ela deixou a torneira De lavar os pratos Ligada Aí nós passamos Bem uns Cinco dias Na casa da minha avó Aí quando voltou Já estava bem A água Já estava batendo Bem aqui Pelo pescoço Aí foi Teve que chamar Não sei quem Pra tirar a água Como esqueci já Que faz muito tempo Que faz muito tempo Que faz muito tempo E aí